gravaram o evento, né? E a gente vai fazer isso pra que a gente possa depois disponibilizar pra vocês o evento também no canal do YouTube, tá bom? Eu vou me apresentar aqui e daqui a pouco já vou passar a palavra pro nosso entrevistado da noite, o Felipe Melo, ele já tá aqui com a gente. Vou me apresentar um pouquinho e falar pra vocês um pouco sobre alguns aspectos interessantes desse webinar e depois já vou passar a palavra pro Felipe pra que ele possa então fazer a explanação do tema que a gente hoje vai debater nessa noite, que é a utilização do ágio em projetos socioambientais, né? Tanto eu como o Felipe somos biólogos, daqui a pouquinho ele vai se apresentar mais calma e a gente tem uma trajetória bastante expressiva na gestão de projetos, né? E com essa característica, né? A gestão de projetos ambientais e a gente vai falar sobre o ágio na gestão de projetos ambientais, né? E aí a gente já vai dando início então ao nosso webinar. São oito e um e um. Então, em respeito a todos que chegaram aí pontualmente, vamos já dar o início, tá bom? Bom, vamos lá. Meu nome é Jamile Marques, eu atuo como gerente dos programas socioeconômicos do empreendimento portuário, né? Que isso está previsto e será, se assim tudo der certo, implementado em Espírito Santo. Eu atuo há 12 anos já na gestão de projetos, em sua maioria, em sua totalidade, na verdade, projetos ambientais. Atuo como professora na pós-graduação de ecologia da UFRJ. Já tive passagens no governo do estado do Rio de Janeiro como coordenadora de educação ambiental. e atuo já, então, há um bom tempo como coordenadora de projetos, gerente de projetos. E tive, além do mestrado em ecologia, fiz a minha formação em... Fiz o MBA em gerenciamento de projetos, né? Pela FGV. E mais recentemente, decidi me dedicar também ao coaching, né? Que era uma coisa que eu já fazia de uma maneira um pouco empírica, né? E decidi, então, estudar, de fato, o coaching. Hoje também atuo como coach trazendo esse aspecto da agilidade, né? Hoje eu ajudo o ICMB e o Carajás, né? No Pará, a implementar a agilidade lá. Então, isso é um pouco de mim. Eu vou falar um pouco sobre a nossa rotina aqui, nessa uma hora. A gente tem uma hora no total. A gente pode, de acordo até com a demanda de vocês, extrapolar um pouquinho para tentar atender a todas as dúvidas. Mas a gente está tentando mirar aí num tempo de uma hora mesmo para não tomar muita agenda de vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês para que vocês possam entender como é que vai ser a nossa rotina aqui hoje. A gente vai fazer a apresentação do Felipe, daqui a pouquinho a gente já vai começar fazendo a apresentação do Felipe. E, antes de passar a palavra para ele, eu vou situar vocês um pouquinho aqui na nossa dinâmica. Bom, então é isso. Vocês estão no webinar chamado Utilizando Ágil na Gestão de Projetos Socioambientais, Desafios e Aprendizagem. Então, o Felipe vai começar com a gente sobre conteúdo. Ele é muito estudioso, então vocês vão ver que ele tem uma bagagem super legal. E, além disso, ele tem muita experiência. Então, a gente vai falar sobre desafios e aprendizagem. É importante dizer que a gente vai certificar a participação nesse evento. Então, ao final do evento, eu peço que vocês sinalizem o e-mail e o nome de vocês. A gente vai prestigiar com o certificado quem, de fato, consumir todo o conteúdo. Do contrário, não faz sentido. Então, a gente espera que vocês fiquem com a gente até o final. E escrevam o nome e o e-mail de vocês para que a gente possa estar retornando amanhã mesmo com a certificação de vocês. para que vocês possam compartilhar nas redes sociais, falar desse conhecimento que vocês discutiram aqui com a gente hoje. Então, ao final, não esquece. Nome e e-mail para a gente estar enviando o certificado. Vocês vão ver que o Felipe preparou uma apresentação e a gente vai estar disponibilizando no meu site. E a Lilian, Lilian Paulo, está agora no chat. Sempre que a gente trouxer uma informação, ela vai estar disponibilizando o link de acesso no chat. Então, fica de olho aqui na telinha, mas fica de olho no chat também. Então, essa apresentação que o Felipe traz para a gente vai ficar disponível no meu site para download. A Lilian já vai colocar aí no chat, jamilianconsulting.com e vocês vão poder ter acesso. A gente também vai colocar o contato do nosso palestrante da empresa dele para vocês continuarem tendo acesso a ele. O código do meu Linktree e lá vocês vão encontrar uma série de artigos sobre agilidade, vocês vão encontrar cursos, vocês vão encontrar uma série de conteúdos e-book e vocês vão poder baixar de lá também. A gente vai colocar para vocês também o nosso canal no Telegram, caso vocês queiram se juntar a nós e receber os próximos conteúdos de maneira bastante atualizada. Então, entre lá no canal do Telegram também para ter acesso a essa informação. Cursos, palestras, webinars. Tá bom? E a gente vai brincar um pouco, né, gente? Porque na vida é bom brincar também, senão fica tudo muito chato. A gente vai brincar um pouco também. A gente tem quatro cursos disponíveis até o final do ano. O Felipe vai estar comigo prestigiando o curso de PMO Agil. Então, ele vai estar fazendo uma participação brilhante aí nesse curso específico. E ao final do nosso webinar eu vou fazer uma pergunta com base na fala do Felipe. Vou fazer uma perguntinha e o primeiro que acertar vai ganhar 40% de desconto em qualquer um desses cursos. Então, vai poder escolher. Tá bom? E o Felipe vai estar prestigiando a gente no curso de PMO Agil. Sempre sou eu ministrando esse curso, esses cursos e nesse em particular PMO Agil o Felipe vai estar comigo. Tá bom? Então, presta bastante atenção, né, Felipe? Porque no final a gente vai fazer uma pergunta e o teclado mais rápido aí vai ganhar esse 40% de desconto. Tá bom? Fiquem atentos à agenda. No mês que vem a gente tem um webinar que vai falar sobre a experiência da aplicação da agilidade no NGI Carajás, especificamente no projeto Comunidade Vai à Floresta. Nós já tivemos dois projetos falando de agilidade e o próximo é o Comunidade. Então, acessem também e fiquem de olho nas nossas redes sociais porque a gente vai divulgar esse webinar. Também, para quem gosta dessa aplicação, também é agilidade aplicado a projetos ambientais, tá bom? Socioambientais, né, de maneira mais ampla. Com isso, já está dado o recado, fiquem atentos. Mais ou menos no meio do nosso webinar a gente vai bater a foto oficial do webinar e a gente vai separar 10 minutinhos para vocês perguntarem. Então, alinem de novo, tá de olho no chat, façam perguntas, ela vai juntar, vai juntando as perguntas. O Felipe vai ter 10 minutinhos no final para tentar responder, caso a gente não consiga responder todas aqui durante o webinar, por gentileza. Coloca o nome, a pergunta e o e-mail que a gente vai se comprometer, a gente já está comprometido, na verdade, a enviar para vocês as respostas, tá bom? Então, dado o recado, vou compartilhar agora a apresentação do Felipe com vocês e ele vai assumir os microfones, ele vai se apresentar e agora é com você. Felipe. Jamila, eu posso compartilhar da minha tela aqui? Pode, pode. Eu acredito que você consiga sim, eu vou parar aqui e você vai daí. Veja, por favor, Felipe, se você consegue compartilhar da sua. Eu estou desabilitado, você tem que me habilitar. Tá, então deixa comigo aqui que eu vou providenciar isso. Eu fiz umas modificações aí de última hora. Tá. Eu vou fazer... eu vou fazer você co-host, porque aí eu acredito que com isso você consiga compartilhar. Vê se você já consegue. Consigo. Perfeito. Então, tá contigo, Felipe. Boa apresentação. Obrigado, Jamila. Vamos lá. Tá todo mundo vendo? Tem tela cheia? Tá tudo certinho? Agora sim, Felipe. Carregou. Beleza. Vamos lá, Itapã. Boa noite, pessoal. É um grande prazer estar aqui com vocês. Jamila, muito obrigado pelo convite. Jamila é uma grande parceira minha, da minha empresa, companheira de trabalho agora nos últimos tempos, nesse ano, particularmente, trabalhando bastante juntos. Estamos trabalhando ainda. E agradeço muito por ter sido chamado para compartilhar um pouco dessa experiência que nós tivemos, né, Jamila? Nós tivemos essa experiência juntos, estamos tendo ainda. E vamos falar um pouquinho que não é muito falado, não é muito usual utilizar métodos ágeis, na gestão de projetos socioambientais. É muito comum métodos ágeis ser implementados na gestão de projetos de TI, até outros tipos de projetos de engenharia, por exemplo, engenharia civil, produção industrial. Agora, projetos socioambientais, o método ágil, ele não é muito utilizado. e a gente resolveu utilizar, resolvemos implementar um projeto piloto e a gente vai falar um pouquinho dessas aprendizagens para vocês nesse tempo, ok? Vamos lá. Bom, vou começar me apresentando. Meu nome é Felipe Mello, eu sou biólogo de formação, aqui está um pouquinho da minha trajetória profissional. Eu comecei em 2001, me formei em 2001 em ciências biológicas, licenciatura e bacharelado. Em 2013, fiz o concurso público, passei como analista ambiental no Ministério do Meio Ambiente e fui trabalhar com projetos de conservação da natureza. Trabalhava num projeto chamado Projeto Corredores Ecológicos e fiquei nesse projeto e no Ministério do Meio Ambiente trabalhando com conservação até 2009, quando recebi uma proposta, saí do governo, saí, deixei o serviço público para ingressar na iniciativa privada. Em 2009, eu fiz essa transição e comecei a minha carreira como gerente de projetos. Comecei numa empresa de consultoria ambiental. Em 2013, eu fiz mestrado, um mestrado que foi até um divisor de águas para mim, tanto na minha carreira como pessoa mesmo. A gente teve algumas práticas internacionais, eu passei um mês na África, na verdade, eu passei um mês em uma das localidades mais pobres, dos países mais pobres da África, que é Moçambique. Então, esse mestrado, ele foi um mestrado muito importante, é um mestrado internacional também, da Universidade de Colômbia, que foi executado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Depois disso, eu, em 2018, ainda como gerente de projetos, resolvi empreender e, desde 2009, na verdade, eu já tinha uma empresa de consultoria que estava em sobrestado e aí, em 2008, eu resolvi empreender com mais dois sócios e resolvi montar uma empresa chamada Ecos. a gente atua no planejamento, na estratégia e em gestão ambiental. E, dois anos depois, estamos aqui, eu como gerente de projetos há 11 anos, como profissional há quase 20 anos e com alguns desafios, né? Eu sou hoje, eu tenho, estou como PMO ambiental de um empreendimento portuário, que é esse o estudo de caso que eu vim apresentar. Esse ano, eu termino meu MBA em gestão de projetos, depois de 10 anos gerente no projeto, eu resolvi ter um certificado na mão e vou fazer a prova de PMP também. Vamos passar, essa foi só a minha trajetória. Bom, a gente, ao longo desse webinar, eu vim trazer conteúdo e discussão para todos. A gente vai falar um pouquinho desses assuntos que estão aqui, PMO, planejamento, gestão de curso, cronograma, ferramentas de gestão, métodos ágeis, híbridos, tradicional, o frameworks, cron, sprint, backlog, reuniões, enfim, time de projeto, cultura organizacional. Para começar, eu queria um pouco nivelar com vocês conhecimento a respeito do que é, de fato, PMO. As pessoas falam em PMO, essas três siglazinhas, e às vezes a gente não sabe os tipos, existem diversos tipos de PMO e objetivos desse gerenciamento de projetos, desse escritório. Então, PMO significa Project Management Office, ou escritório de gerenciamento de projetos. Eu, hoje, além de gerente de projetos, eu estou atuando como PMO na parte ambiental do empreendimento portuário, por razões de sigilo de contrato, eu não vou explicitar muito do empreendimento em si, porque também não faz muita diferença para a gente aqui. E sim, eu vou falar um pouco especificamente sobre as ferramentas e o que nós tivemos de aprendizado e desafios na implantação, tanto do escritório de projetos, quanto dos métodos tradicional, ágil e híbrido que a gente implantou nesse estudo de casa. Então, a gente implantou no final, mais ou menos foi em outubro de 2019, o escritório de gerenciamento de projetos no nosso empreendimento. É um empreendimento portuário de grande porte que, no momento, está na fase de pré-instalação, ou seja, a gente está no planejamento que precede as obras. A gente tem como obrigação fazer um ano de monitoramento ambiental e vocês vão ver um pouquinho mais à frente como que a gente desempenhou esses papéis. Mas, falando um pouco do escritório de projetos, nós começamos pelo básico. Então, vamos organizar, nós temos aí um grande desafio pela frente, mas vamos organizar esse desafio. Então, a primeira coisa que a gente fez foi criar um escritório de projetos, fui nomeado como o coordenador desse escritório de projetos, como o PMO dele e, a partir disso, a gente começou toda a fase de planejamento do empreendimento, que aqui eu vou denominar ele como nosso projeto. Então, basicamente, existem três tipos de escritórios de projetos. O escritório de suporte, que é um papel consultivo, que fornece, o PMO, ele fornece alguns modelos e treinamento para os gerentes de projetos. O PMO, um escritório de projetos, que ele funciona como controle, além dele fornecer esse suporte, ele também tem a função de controlar, disciplinar, de gerir e coordenar a execução desses projetos junto com o gerente de projeto. E tem o PMO diretivo, que tem a função básica de gerenciar o portfólio do projeto de uma maneira geral, da organização de uma maneira geral, perdão, onde a gente tem vários projetos, gerenciar o portfólio e assumir a responsabilidade direta pelo resultado desse projeto. Geralmente, esse PMO diretivo, ele é voltado muito mais, ele é ocupado por pessoas que têm altos cargos, seja diretor ou gerente executivo, e que ele não necessariamente lhe dá e faz um tipo de controle, mas ele é responsável pelos resultados específicos de cada projeto. Bom, tendo nivelado um pouco o que é esse PMO, a gente entra na fase de planejamento. O que nós tínhamos em mãos? Nós tínhamos um cenário extremamente desafiador. Quando a minha empresa foi contratada pelo empreendimento, pelo projeto portuário, para a gente assumir um programa chamado PGA, que é o Programa de Gestão Ambiental, ou seja, a gente faz a gestão de todos os outros programas socioambientais que deveriam ser executados e que foram executados. Então, a gente tinha um cenário super desafiador, que eram 24 programas socioambientais. Eu não sei se vocês sabem o que são projetos socioambientais, programas socioambientais, mas eu vou explicar bem rapidamente que são programas de monitoramento. Por exemplo, quando um empreendimento vai ser instalado, ele precisa de monitorar um ambiente prévio. Então, você vai monitorar a flora, a fauna, recurso hídrico, recurso atmosférico, para você saber antes o que tem ali para quando começar a fase de instalação do empreendimento, você poder comparar com aquele V0, com aquele antes do empreendimento ser instalado. Então, a gente tinha 24 programas socioambientais, dentro da ótica de gestão de projetos, esses programas socioambientais, eles são divididos, a gente encara cada programa desse como um projeto diferente. Por quê? Porque cada programa ambiental, programa de monitoramento de flora, programa de monitoramento de fauna e outros 20 e tantos programas, ele tem um cronograma próprio, ele tem um orçamento próprio, ele tem partes interessadas que são diferentes entre elas, tem objetivos, metas, indicadores, todos eles próprios. Então, o escritório de gerenciamento de projetos, que eu faço parte, ele coordena 24 projetos. Então, hoje, o PMO controla e coordena 24 projetos junto com, e eu vou mostrar um pouquinho depois aqui, junto com os gerentes de projeto. Bom, a gente também tinha um grande desafio ali de uma necessidade de operacionalizar isso tudo. A gente tem uma necessidade de portar isso em prática, a gente tinha que planejar, tirar isso do papel, ou seja, a gente tinha que emitir termos de referência, contratar consultores, fornecedores, laboratórios, elaborar cronograma de cada um desses 24 programas, planejamento de custos, fluxo de caixa, tudo isso de cada um desses programas. E o principal, que é basicamente o problema de quase todos os programas, é o tempo. Os projetos, a gente tem um tempo contando regressivamente. Por que isso? porque o projeto portuário, ele tem prazos estabelecidos com seus clientes para início de obra e também para o início da sua operação. Então, a gente tinha que executar um ano de monitoramento prévio antes do início das obras, ok? E que esse monitoramento, as obras só poderiam ocorrer após esse primeiro ano de monitoramento. Então, a gente tinha também uma pressão constante para a gente não perder esse tempo, ok? Porque se a gente perde o tempo, a gente iria consequentemente, com certeza, prejudicar o início das obras do empreendimento. Ok? Bom, então, esse é o cenário. A primeira coisa que a gente fez foi organizar isso tudo. A gente tinha 24 programas ambientais e eles foram divididos em quatro grandes temas. Em programas continentais, ou seja, todos os monitoramentos que é feito em terra, programas marinhos, ou seja, todos os programas que são executados, todos os projetos que são executados em mar. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, programas continentais, não sei se dá para vocês verem aí, tem monitoramento de fauna, monitoramento de resgate de fauna, germoplasma, recursos hídricos, enfim, monitoramento marinho, a gente tinha monitoramento da biota aquática, vento, de qualidade da água, dos quelônios, e os programas socioeconômicos, que tem diversos outros programas aí também, além de um outro programa, de um outro grande grupo chamado GDA, Gestão da Delegagem Redactativa, que são três programas, que é essa última coluna aí, que são programas de alta complexidade e que nunca foram executados no Brasil. Filipe? Vamos lá, Júlia. Vamos aproveitar que você mostrou esse organograma aí bonito e bem complexo para perguntar para você, talvez essa dúvida já esteja parando aí na cabeça dos nossos participantes. Você vai daqui a pouco falar de modelo de gestão e aí a escolha desse modelo de gestão que você vai daqui a pouco explorar depende disso, ou seja, depende do porte da organização? porque a gente percebe que esse empreendimento ele realmente é bastante grande, não é, Filipe? É. É um empreendimento bastante grande. Não é comum você ter tantos programas ambientais serem executados e principalmente um ano antes das obras. Não é muito comum isso acontecer. Mas, respondendo a sua pergunta, é sim, o modelo de gestão ele é influenciado pelo tamanho e pela estrutura do programa ou do projeto que você está tratando. Como a gente está tratando do grande empreendimento portuário que existem 24 projetos a gente está falando aqui só dos programas ambientais, tá, pessoal? Mas, fora isso a gente tem outras diversas condicionantes dentro da licença que também tem que ser que também tem que ser executadas tem que ser cumpridas fora isso. Então, a escolha do método e eu vou eu vou falar um pouquinho disso agora a escolha do método a gente escolheu o método tradicional para fazer esse planejamento porque o método tradicional aquele chamado método cascata porque o método tradicional ele me dá a condição da gente começar o projeto com a iniciação desse projeto passando depois pelas reuniões de abertura desse projeto passando pela estrutura analítica do projeto elaboração do cronograma ou seja toda aquela cascata que vem desencadeando um atrás do outro então a gente fez todo o planejamento na estrutura do projeto com em cascata então como é que a gente fez essa essa estrutura para todos esses 24 programas ambientais a gente fez alinhamento do escopo isso primeiro nas reuniões de abertura a gente tem já um escopo definido ali pelos programas ambientais os programas eles foram inscritos para o IBAMA e o IBAMA aprovou o escopo desses programas cada um desses 24 projetos então a gente teve um alinhamento de entendimento das necessidades de cada um desses programas com cada um que tinha sua meta indicador e depois a gente passou a fazer a estrutura analítica do projeto ou seja a gente destrinchou cada um desses programas em pacotes de trabalho que são entregados ou seja quando eu fui contratar uma consultoria o que eles precisam me entregar quais são as metas quais são os objetivos de cada um desses programas depois quando a gente tem a estrutura analítica desse projeto já feita ou seja a gente tem as caixinhas como se fosse aquele organograma do projeto aquelas caixinhas e embaixo uma hierarquia a gente passa para o cronograma quando a gente vai para o cronograma a gente já tem basicamente aqui um escopo todo detalhado o cronograma ele foi feito também um dos cronogramas mais detalhados que eu tive a oportunidade de elaborar eu e uma equipe inclusive um dos colaboradores está aí na nossa plateia enfim esse cronograma ele foi mais de 2.700 ele foi feito no Microsoft Project que é um programa também altamente complexo de se utilizar e que é utilizado para gestão de projetos e posteriormente como a gente detalhou muito o cronograma a gente passou a acompanhar pelo escritório de projetos em nível de tarefa cada uma dessas tarefas do cronograma além disso depois que você detalha tudo isso depois que você já destrecha todo o seu escopo você faz um cronograma a gente tem condições agora de precificar cada uma dessas tarefas porque já fica fácil você já destrecha tudo eu sei então que cada uma das tarefas tem um custo então eu vou precificar isso por que a gente fez essa precificação primeiro bom porque como cliente a gente fez essa precificação primeiro para fazer um balizamento de custos para a gente primeiro ter oferecer para a diretoria e para os acionistas olha todos esses programas ambientais vão custar tantos mil tantos milhões de reais ok eles tem um board eles tem um orçamento e precisa ter isso lá na frente eu vou falar que além dessa precificação a gente fez uma análise de riscos de cada um desses programas também e que essa análise de risco ela já deu todos os riscos que a gente vai ter a identificação a qualificação e a quantificação desses riscos e isso também gerou um orçamento que foi o orçamento geral dos 24 programas e depois disso tudo a gente com o cronograma feito com os custos mapeados a gente foi no mercado a gente jogou termos de referência no mercado com os termos de referência são técnicos contendo metodologias objetivos indicadores e lançamos isso no mercado para a contratação dos fornecedores tudo bem até aí Janine? tudo perfeito Felipe e vamos fazer uma reflexão juntos aqui também Felipe que eu acredito que seja de interesse dos nossos participantes eu estou vendo aqui na plateia algumas pessoas que têm acompanhado a discussão como a Gabriela Francisco a Elisama que estava muito empolgada para esse webinar né Elisama ela falou assim estou inscritíssima então eu acho que a grande pergunta aí que talvez nesse primeiro momento esteja pairando na cabeça dos nossos participantes é assim se a gente tem projetos socioambientais com essa característica bem típica de projetos socioambientais e se a gente pensar que existem três grandes formas de fazer gestão de projetos a preditiva que é essa encascada que você comentou a ágil que é o tema do nosso webinar e a híbrida que tenta se aproveitar do melhor dos dois mundos qual seria na sua percepção Felipe a melhor forma o melhor modelo de gestão para projetos socioambientais é Jamila essa não é uma pergunta muito simples muito trivial assim depende muito como eu falei do porte do projeto do porte que nós estamos tratando de na verdade 25 projetos 24 projetos ao mesmo tempo que são executados ao mesmo tempo então depende muito mas assim de uma maneira geral o que nós fizemos nós fizemos todo o planejamento como método tradicional método cascata e nós fizemos uma proposta de execução através do método ágil que é o próximo passo que a gente vai entrar agora ou seja a gente a gente utilizou um pouco dos dois mundos que no final das contas ele deu um resultado que hoje eu entendo que talvez a melhor maneira de gerenciar projetos socioambientais seja no método híbrido que você pega um pouquinho do bom do tradicional mas você não fica preso na execução daquele tradicional você não precisa avançar muito na sua execução para que você pare e reflita e repense ele entende? é por isso que a gente fez sprints e aí eu vou falar um pouquinho depois também sobre isso e a gente rodou o método através do método ágil porque a gente não podia perder tempo perder tempo eu digo tempo pessoal é coisa de duas semanas se a gente perde a gente perderia o início das obras perder o início das obras significa alguns milhões de reais jogados pelo ralo e acionista não gosta de perder dinheiro então respondendo a sua pergunta objetivamente eu acho eu entendo que hoje a melhor maneira é pelo método híbrido que você pega o melhor dos dois mundos perfeito beleza? legal Felipe então vamos seguindo aqui bom a partir do momento que a gente já planejou a gente já foi no mercado já fizemos todo o planejamento no método cascata método tradicional a gente parte para a execução já contratamos as empresas já contratamos os fornecedores já temos todo mundo brifado reunião de abertura feita com os fornecedores vamos para a execução vamos para o dia a dia ok? então esse dia a dia como eu disse antes a gente tinha ali na nossa na nossa EAP na nossa cascata ali a gente tinha 24 programas divididos em quatro grandes grupos cada um desses grupos tem um gerente de projetos responsável então um ficou com sete programas outro ficou com oito um ficou com quatro enfim e Janilio por exemplo é um dos gerentes de projeto que é dos projetos socioeconômicos foi uma das gerentes de projetos naquela listagem lá atuava com os projetos socioeconômicos atua ainda e na minha como eu estou falando disso aqui eu vou voltar só um pouquinho naquele organograma então o escritório de gestão de projetos ele fica ali na coordenação dando suporte a todos esses quatro gerentes de projeto aqui essa caixinha aqui era a minha caixinha que eu atuo e cada uma dessas caixinhas tinha um gerente responsável sendo que a da Janilio é essa aqui com todos esses programas ambientais aqui pra frente bom começando a execução vamos começar a execução então vamos partir pro método ágil mas olha só a gente ainda tinha um cenário bastante desafiador por quê? porque a gente tem um orçamento apertado a gente fez aquele aquele balizamento com o a gente fez primeiro a orçamentação dos programas e a gente foi pro mercado aí como o orçamento era maior do que o meu balizamento eu chegava pro cara e falava assim olha só se você me fizer dessa forma se você me der esse preço eu vou pro seu concorrente porque eu sei que eu posso executar ele mais barato na verdade eu poderia executar ele mais barato com outro concorrente então o que a gente fez? a gente minimizou os orçamentos nós conseguimos basicamente mais de 15 a 20% de redução no orçamento total os acionistas adoraram isso mas tem o outro lado da moeda a gente compartilhou o risco com o executor então quando a gente compartilha risco a gente minimiza custo invariavelmente tá então por exemplo a gente ainda tinha como cenário a necessidade de operacionalizar tudo isso tirar isso do papel né fazer essas contratações todas e ainda com o tempo contando contra o nosso contra a nossa operação bom só que a gente né como a gente planejou isso tudo né eu trago a primeira reflexão do autor que fez a início do Palmeiras de Maravilha provavelmente todo mundo conhece essa frase se você não sabe onde quer chegar qualquer caminho serve então a gente fez todo um planejamento brasileiro ele tem uma grande falha ele planeja pouco já quer executar logo o contrário por exemplo do oriental do japonês que passa 80% do tempo planejando para executar em 20 a gente planeja em 20 porque a gente não aguenta né a gente quer ir logo para a execução quer botar a mão na massa e aí leva 80% do tempo executando e obviamente com custo maior só que a gente sabia muito bem onde a gente queria chegar a gente sabe onde a gente quer chegar a gente tinha todo o método para chegar lá então a gente só queria saber tá bom a gente não pode perder tempo a gente não pode eu tenho um custo que é enxuto eu tenho riscos associados ok como que eu vou operacionalizar isso como que eu vou fazer isso chegar agora como que a gente como que eu faço para chegar lá é que justamente a gente definiu que seria pelo piloto ágil pelo método ágil então a gente elaborou um planejamento um piloto né e aí a gente começa a engrajar a execução disso como é que foi feito isso eu vou falar aqui bem resumidamente das técnicas e ferramentas que foram implantadas tá no nosso dia a dia nosso dia a dia é o seguinte a gente no início como a gente nosso time era um PMO que atuava como Scrum Master né para gerir esse time para organizar o time a gente tinha quatro gerentes de projeto que atuavam como equipe de desenvolvimento né um time de projetos além disso a gente tinha outras se não me engano 11 empresas executoras desses 25 desses 24 projetos desses programas ambientais então a gente tinha um time imenso na ponta só que na gestão o nosso time era muito pequeno né então a gente começou no início com sprints semanais bom para quem não conhece o método explica rapidamente aqui sprints é um determinado tempo que você roda o PDCA inteiro você planeja você executa você revisa né e você corrigir os rungos então o ciclo PDCA ele cabe todo dentro de uma sprint agora como que a gente fazia para rodar sprint semanais né fazer todo um ciclo PDCA de 24 projetos em uma semana então é era um grande desafio para a gente e aí no início por que a gente fez semanal porque as coisas ainda o método o framework Scrum que é o que a gente implantou ele não estava ainda dentro da cabeça do time Jamil já é já é muito experiente nisso eu já tinha uma certa experiência também mas o resto do time não tinha essa experiência então a gente rodou sprint semanais no início para que a gente pudesse justamente fazer isso acontecer e revisar periodicamente colocar essa questão dentro do time então o que a gente fazia depois com a maturidade do time a gente passou para sprint quinzenais então nosso dia a dia era a gente gosta de planejar eu particularmente gosto de planejar no fim da semana eu não planejo no início da semana em execução eu planejo no final da semana anterior então a gente fazia sprints semanais a gente condensou as reuniões de review com a reunião de start como é que chama review e retro isso a review e retro a gente condensava no início a gente fazia uma reunião só para planejamento e para revisão então a gente planejava a próxima semana só que revisava a semana anterior sempre as reuniões eram sexta-feira quatro horas da tarde eram de quatro às seis quatro às sete então a gente fazia sempre o planejamento da próxima semana e revisava essa semana anterior quando passou para quinzenal a gente dissociou as reuniões então a gente fazia o planejamento na reunião de segunda-feira no início da semana passava a primeira semana de sprint passava a segunda semana e na última sexta-feira da sprint na segunda sexta-feira da sprint a gente fazia a reunião de revisão ok bom com isso cada reunião pode falar deixa eu te dar deixa eu te fazer uma pergunta que aí dá tempo para você beber uma água também senão a gente fica aqui judiando de você você não tem tempo para respirar então bebe uma água aí deixa eu te fazer uma pergunta você falou de uma coisa muito interessante né Felipe você falou de cultura e a gente no coaching a gente fala muito de cultura porque é a primeira coisa que a gente tem que trabalhar na verdade e quando a gente implementa agilidade a própria filosofia ágil ela é muito diferente do que a gente está acostumado o Peter Drucker o pai da administração moderna ele tem uma frase que é muito boa que diz assim a cultura devora a estratégia no café da manhã então você pode fazer a melhor estratégia mas se você não for lá na raiz que é a cultura a sua estratégia cai por terra nas primeiras horas de trabalho e aí como você está comentando que a gente de fato no empreendimento tipicamente cascata preditiva a gente entrou com uma abordagem ágil e aí eu preciso te perguntar sobre isso e com certeza isso está na cabeça deles porque provavelmente eles também pertencem a estruturas tradicionais como então Felipe equacionar essa questão cultural quando se tenta implementar um novo mindset quando se tenta implementar uma nova filosofia na equipe técnica e mais na alta direção essa é a pergunta de um milhão de dólares Felipe você não faz pergunta fácil né eu não faço pergunta fácil então esse tipo de coisa é dificílimo dificílimo vamos lá a gente tinha um time que era um PMO e quatro GPs ok desse time dessas cinco pessoas duas duas tinham algum contato com agilidade o resto não tinha os executores então nem falam só se agora o que acontece a gente tinha muita liberdade para fazer gestão o PMO escritório de projetos quando a nossa superior a diretora da área de meio ambiente do empreendimento ela confiava demais no time dela e como era uma espécie de coordenador disso organizador dessa questão ou seja eu era o o Scrum Master mas era o PMO do time ela confiava muito na gestão que a gente estava implantando ali então embora não tivesse principalmente na organização não se tivesse uma filosofia ágil implantado dentro da empresa a gente tinha um nível de confiança muito grande da diretoria do nosso trabalho que isso facilitou demais a implementação do ágil então respondendo sua pergunta objetivamente é assim a gente apoiou muito a gente apoiou até hoje a gente apoiou muito para implementar o framework vocês vão ver ali no próximo slide por exemplo os desafios que foram ali mas assim o nível de confiança que tinha no nosso trabalho era muito grande então a gente conseguia fazer essa implementação mas obviamente por exemplo a gente não tinha figura do PO do Product Owner que é quem por exemplo que faz a priorização da backlog e tudo isso então a gente fez na verdade o que mais importante e eu já estou assim até adiantando um pouco da minha fala mais importante disso tudo é internalização de todos esses conceitos como todos os agilistas falam o método ele é mais do que um método ele é uma filosofia ele é um conceito entende de você estar sempre revisando a coisa o método ele veio lá da TI a TI é o seguinte você vai criar um software ok um app um aplicativo o pessoal que não tem muito contato entender um pouco melhor então você vai fazer o aplicativo aí você primeiro antes de você dar o aplicativo pronto para o seu cliente o pessoal da TI fala assim olha eu vou te dar um piloto que esse piloto vai te mostrar o botão X o botão Y você vai me falar aí o cliente pega aquilo lá que é um piloto e fala assim olha odiei aquele botão muda a cor do botão muda a posição do botão se o gerente desse projeto esperasse toda uma cadeia ficar o software pronto para chegar para o cliente e falar olha está aqui o seu produto muito provavelmente ele teria perdido muito dinheiro nisso e tempo então o ágil ele veio justamente para isso esses prints eles são feitas para que no final daquela daquela sprint ou daquele tempo você entregue um produto e um cliente fala olha está no caminho certo continua nesse caminho então nosso trabalho ele foi internalizar todo esse ciclo de PDCA planejamento desenvolvimento controle e checagem e depois revisão disso tudo dentro de um curto período de tempo porque mais uma vez nosso trabalho era contra outro relógio contra o tempo com orçamento limitado e assim com grandes desafios como um time muito pequeno ok se eu te respondi eu vou seguir beleza perfeito Felipe vamos lá então algumas das técnicas e ferramentas que a gente implantou nesse tempo aqui permitiu a gente fazer todas essas revisões então por exemplo quando a gente chegava no final da sprint que a gente chegava lá na reunião de revisão da sprint a gente não tinha ali a figura de um patrocinador junto com a gente lembrando que o time era basicamente os cromassia e o time de desenvolvimento das reuniões de planejamento também que geralmente se tem o PO o dono do projeto do produto ele geralmente ele fala pra gente olha isso aqui é prioridade isso aqui não é prioridade a gente também fazia essa priorização então quando a gente chegava no final dessa sprint a gente fazia uma revisão geral então normalmente eu perguntava pra equipe pro time de desenvolvimento quais foram os principais problemas que vocês tiveram como que eu posso ajudar e aí se tinha alguma coisa que poderia atrapalhar tempo e custo abria esse plano de ação então os planos de ação eram abertos pelo Scrum Master pelo PMO e que era acompanhado ao longo do tempo junto com o gerente de projeto se a gente visse que tinha alguma coisa que poderia impactar custo e prazo se abrir plano de ação além disso mensalmente a gente também tinha um controle através de indicadores financeiros de cronograma que aí nosso cronograma como era muito detalhado e implementado em nível de tarefa a gente também conseguia fazer um excelente indicador chamado SPI de cronograma e o CPI muitos de vocês já conhecem que é o Cost Performance Index e o Schedule Performance Index ou seja índice de desempenho de custo e índice de desempenho de cronograma isso mensalmente a gente tirava esses índices e gerava relatórios a gente tinha a gente tem ainda três tipos de relatório um relatório para diretoria que é basicamente indicadores gráficos indicadores um relatório para o órgão ambiental que é um bem mais detalhado e um relatório interno dentro da equipe para a gente acompanhar a evolução de cada indicador de cada meta e de cada objetivo de cada programa lembrando são 24 projetos ao mesmo tempo 24 programas ambientais uma outra ferramenta que a gente o PMO o escritório de projetos ter começado sua atuação no ano passado e ter feito um planejamento dentro de um escritório a gente não tinha ali grandes vocês estão ouvindo Jamília? estamos sim está tudo certo aqui pode dar sequência beleza porque disse aqui que minha internet caiu mas ok vamos lá a gente não tinha ali um escritório físico a gente estava em pandemia todo mundo em quarentena dentro de casa então muitos problemas foram surgindo por conta disso que a gente não estava no dia a dia então a gente fez um Kanban online nas nossas reuniões de planejamento a gente botava todas as tarefas dentro do backlog e priorizávamos essas tarefas e dia a dia todos os dias ao final do dia esse Kanban era atualizado e eu conseguia fazer um burn down da sprint e acompanhar todos os gestores e porque chegar no final da sprint também eu já tinha todo esse burn down e sabia que um gerente X ou Y não performou tão bem e chamava ele no privado e falava se teve algum problema e aí veio problemas pessoais pessoal que tem filho dentro de casa que estava na pandemia na quarentena e que não conseguiu dar conta da sprint enfim diversos outros problemas acontecendo em função da quarentena a nossa também a gente tinha um framework o Scrum mas a gente não tinha aquela coisa bem definida a gente não tinha o Scrum Master time de desenvolvimento aquela coisa assim então cada um fazia um papel desempenhava um papel por exemplo a gente eu era um facilitador disso mas quem definia a backlog e priorizava as tarefas era o time de desenvolvimento então a gente adaptou o framework nós adaptamos isso para a nossa realidade então como a gente tinha ali o acompanhamento também do cronograma lembrando o nível de tarefas cronograma muito detalhado e o cronograma ele também indicava que naquela semana você teria que executar x ou y tarefas era muito fácil era pegar as tarefas do cronograma e jogar na backlog e cada um já sabia isso aqui é mais prioridade cada gestor cada gestor de projeto sabia qual era a prioridade eu não opinava nisso eu só facilitava isso acontecer a gente também não tinha as reuniões diárias as daily meetings as daily só porque também não tem muito contato com o ágio são reuniões que são feitas em no máximo 15 minutos quando você está dentro do escritório elas são feitas muito descontraidamente aquele início de dia sabe aquela hora que você pega um cafezinho e chama sua colega para tomar um café vai falar do futebol das coisas que aconteceram no dia anterior então a gente geralmente se faz essas daily essas reuniões de pé não é em sala de reunião é uma reunião super descontraída tomando um cafezinho ao invés de falar sobre o futebol a gente vai falar sobre o projeto sobre o que responder aquelas três perguntas o que nós fizemos ontem o que nós vamos fazer hoje e quais são os impedimentos que nós temos para realizar o nosso trabalho de hoje essas reuniões elas não aconteciam na nossa sprint elas não aconteciam porque primeiro que estava todo mundo dentro de casa não dava para a gente se reunir e tomar um cafezinho juntos segundo que não era produtivo a gente fazer isso os impedimentos eram compartilhados entre a equipe e o PMO nas reuniões de revisão então não fazia sentido a gente fazer isso legal Felipe me permite uma observação na sua fala você falou muito de ferramentas eu gosto muito nas minhas aulas de passar ferramentas gratuitas e aí você comentou que a gente usa o Project o Project é uma ferramenta poderosíssima é uma das mais utilizadas nas corporações mas de fato ela é restrita a gente utilizar mas de fato ela é restrita no sentido que ela é paga existem outras opções como por exemplo o Open Project que é gratuito você pode utilizar ele não é tão robusto como o Project o MS Project que é da Microsoft a gente já sabe qual padrão da Microsoft mas é uma opção também no ruim no pior cenário existe até mesmo você poder controlar o cronograma através de templates do Excel não pode é não fazer a gestão e a ferramenta que nós utilizávamos o Trello também é uma ferramenta gratuita inclusive tem aspectos lá de agilidade você pode dar pontos para as histórias para as complexidades então tem uma gama de softwares inclusive gratuitos para você aprimorar a gestão e você ser um profissional cada vez melhor então o Felipe explorou as ferramentas as que a gente utiliza Trello Project e aí Felipe além das ferramentas eu gostaria também que se já de repente por agora ou daqui a pouquinho já pudesse trazer para a gente quais foram os principais resultados que a Ecos e essa empresa que conduziu o programa de gestão ambiental desse grande empreendimento alcançou antes Felipe de você responder deixa eu só pedir para a turma que está nos assistindo já ir colocando por gentileza o nome e o e-mail porque já está se aproximando do final do nosso webinar então todos que estão aqui com a gente até agora as 22 pessoas já podem ter acesso ao certificado tá bom daqui a pouquinho a Lilian já está recolhendo as perguntas a gente já está se aproximando ao final mas Felipe ainda vai fechar a fala dele e na sequência a gente abre para fazer as dúvidas tá bom que a Lilian vai trazer para a gente no caso da gente não conseguir responder todas as dúvidas deixa o e-mail que a gente se compromete em enviar as respostas tá bom e não deixem a sala também se antes a gente bater a nossa foto oficial assim que o Felipe terminar a fala dele tá bom Felipe passo a bola para você de volta falando então dos principais resultados que a Ecos conseguiu nesse grande empreendimento portuário na área da gestão ambiental Ok Janilio vamos lá então estamos finalizando acho que o principal foi ter conseguido de fato alcançar os objetivos que a gente precisava com relação a gestão de custo a gente tinha um acompanhamento muito grande eu fazia esse acompanhamento mensal com gerentes de projeto por meio dos indicadores a gente tem uma planilha muito detalhada também em nível de tarefas ali que acompanha e além dessa planilha de custos além dela me dar o custo que foi executado eu tenho o custo planejado e tenho a tendência futura ou seja eu consigo fazer isso daí mensalmente também eu tinha que fazer isso informar para o setor financeiro qual era o orçamento do próximo mês dos programas então esse orçamento ele era feito através dessa planilha financeira que eu falava para eles era no próximo mês aquele pagamento que eu ia fazer no próximo mês ele escorregou para o outro mês por quê? porque atraso de execução enfim isso tudo através de uma linha de tendência que acompanharam também 15 anualmente às vezes e até semanalmente bom a gestão do cronograma também foi um grande aprendizado para a gente eu estou falando dos resultados e já estou falando dos aprendizados também que a Ecos a minha empresa teve com a implementação desse ágil a gestão de cronograma ele é uma coisa que já está internalizado muito grande em quase todos os projetos mas a gente tinha um cronograma né Jamila muito inclusive a primeira vez que ela teve contato com esse cronograma ela me falou o seguinte que tem um colega dela que trabalhou como PMO da Copa do Mundo se eu não me engano né Jamila das Olimpíadas ele trabalhou preparando um ginásio no Emirados Árabes um ginásio poliesportivo que era sim para servir os atletas das Olimpíadas e até então era o cronograma mais complexo que eu tinha visto até conheci o Felipe Expert MS Project e ele me mostrou um mundo de possibilidade né Felipe fala aí é verdade as nossas reuniões eu tinha reunião mensal com todos os gerentes de projetos a minha reunião com o Jamila a gente fazia reunião em duas horas a reunião com o Jamila era sempre quatro horas de duas às seis sempre porque a gente fazia um coaching um com o outro né e a gente assim basicamente a gente falava muito sobre o Project eu acho que eu falava de conhecimento aí um para o outro né com certeza o MS Project enfim a gestão do cronograma foi muito bem não atrasou um dia sequer pelo contrário todas as metas que a gente tinha qual era a meta principal do setor ambiental do empreendimento portuário era liberar as obras dentro do planejamento o planejamento era para liberar as obras terrestres agora nesse mês agora passado de setembro chegou em agosto a gente tinha tudo liberado todos os programas executados dentro do cronograma e a gente não passou também um centavo desses custos que foram também acompanhados bem de perto bom e aí esses foram os principais objetivos né e um outro resultado muito para a minha empresa e para o ambiental que estava muito em agio na gestão ambiental foi em relação desse do agio em projetos ambientais eu acho que foi satisfaz a certos papéis principalmente a cerimônia que foi o principal não só pelo time de projetos mas também pela alta gestão que viu que o nosso método de gestão estava sendo efetivo o nosso método ágil estava sendo que a gente entregou as obras nós falamos olha engenharia pode começar o trabalho de vocês porque o nosso já está pronto então por fim eu acho que isso é o mais importante filosofia é o que importa no ágil não interessa se você ali tem o Pia Boi ou o Pio ou o Scrum Master o time não importa o que importa é você vai rodar o PDCA em curto espaço de tempo você vai planejar você vai executar e você vai revisar antes que aquilo vire um problema futuro daqui a pouco eu vou falar apesar da agilidade do economismo e uma das coisas é a antecipação você precisa se antecipar isso na vida dos negócios qualquer coisa você precisa estar vendo lá na frente e o ágil ele te proporciona isso porque quando você faz a sua retrospectiva você olha para trás do que você fez mas você mira lá na frente naquilo que de fato você é objetiva e alguns problemas que você está vendo lá na frente você já consegue consertar hoje a outra coisa é não espere faça você mesmo não espere que a sua companhia que a sua empresa ela se inspire transforme a gestão do seu negócio no ágil se você tiver interesse faz eu nunca perguntei para o pessoal lá para a diretoria se eles queriam transformar porque tem vários outros setores dentro da empresa que atuam também por exemplo o setor de engenharia que atua no método tradicional no método ágil eu nunca perguntei para ele vamos fazer um empreendimento portuário todo no método ágil não eu era coordenador daqueles programas da organização daquilo junto com os meus colegas do time de desenvolvimento que são gerentes de projetos e eles compraram a ideia eu cheguei com a ideia eles compraram a ideia e falaram vamos fazer vamos acontecer e aí com um time de cinco pessoas a gente de fato fez acontecer bom outra lição aprendida é não precisa ficar naquele by the book do framework eu preciso fazer uma reunião no início e outra no fim se eu não fizer não é ágil esquece isso gente esquece isso o ágil é muito além disso o ágil como eu disse é uma filosofia é aquela coisa de você olhar para frente com os aprendizados do passado então adapte para a sua realidade pensa no que você fez e use as ferramentas que melhor conviam para você no momento que você tiver ali na mão como o Jair ele falou se você não tem um MS Project faz no Excel tem tantos Excess de graça de graça na internet que emulam simulam o MS Project que é muito simples e aí no final das contas é foco no aprendizado acho que uma das lições aprendidas também é você está ali para aprender a gente fez um piloto foi bom nem tanto nós cumprimos os objetivos ou seja foi excelente por esse lado mas agora a gente apanhou demais a gente teve muito aprendizado no meio desse caminho que hoje eu faria diferente hoje mas enfim a filosofia ela de fato ela foi incorporada dentro dos do time de desenvolvimento de quem trabalhou com as ferramentas ágeis e aí por fim uma visão de futuro que eu vejo para todos os projetos negócios etc é que não tem como fugir disso gente são de três as da economia ágil não tem como pense muito nisso em todos os negócios todos os projetos que vocês tiverem os três as antecipar adaptar e acelerar antecipar é aquela capacidade de antecipar as tendências do futuro é aquela visão de futuro é pensar fora da caixa você precisa pensar fora da caixa para conseguir inovar bom a partir do momento que você se antecipou você tem que adaptar ao que você tem hoje e aí tem um certo nível de flexibilidade que você precisa ter também o seu negócio sua gestão precisa ter uma certa flexibilidade para você fazer essa adaptação a partir do momento que você já viu o futuro antecipou a tendência adaptou o seu negócio o seu projeto cara é um acelerador acelera só que muita gente até consegue fazer isso e perde para o concorrente por que? perde o timing da implementação entendeu? ou seja não bota foco energia naquilo que ele mesmo viu se adaptou só que não acelerou não colocou foco nisso não colocou energia para seguir em frente entendeu? então não adianta você se antecipar sem adaptar não adianta você se antecipar se adaptar se você não meter o pé no acelerador e colocar o seu negócio para frente tá? então fica aí essa última reflexão para todos os projetos todos os projetos independente de todos os negócios independente do setor que você atua não não importa pense em antecipar adaptar e acelerar tá? eu queria mais uma vez agradecer a presença de todo mundo que tirou seu tempo para estar compartilhando aqui com a gente principalmente a Janine grande parceira tá? obrigado dizer que a Ecos está em todos os canais aí o nosso site é o ecosambiental.com.br você vai encontrar a gente em todos os canais apesar de ter uma certa limitação com relação a atualizações mas sigam a gente tá? e eu fico à disposição aí para perguntas que vocês tiverem dúvidas para compartilhar um pouquinho mais disso aí nossa empresa é sediada em Vitória para quem está aí em outro estado tá? meu whatsapp está à disposição para quem quiser também e meu e-mail está aí à disposição de vocês muito obrigado passo a palavra para a Janine obrigada Felipe excelente apresentação eu acredito que todos gostaram também a gente está com uns 22 aqui que começaram estamos todos aqui ainda e aí eu vou antes da gente fazer as palavras finais vou chamar todo mundo para bater a nossa foto oficial né e aí daqui a pouco a gente já faz a perguntinha do sorteio e vamos garantir que a nossa foto oficial com todo mundo em tela quem quiser ficar à vontade para abrir sua câmera para dar aquele sorriso tem torcida e tudo ali naquela janelinha da Mariana Jamile boa noite o André Rocha acabou de fazer uma pergunta ah legal a gente vai abrir agora o passo a passo é o seguinte obrigada Lili a gente vai bater a nossa foto e aí vocês estão todos quem já deixou o endereço de e-mail e o nome já vai receber o certificado a Lili já está registrando tudo isso a gente vai bater a nossa foto quem precisar se ausentar em função do horário vai ter o vídeo gravado até o final lá no meu canal do YouTube então se quiser depois assistir o finalzinho e aí vocês estão liberados para fazer perguntas eu e o Felipe temos disponibilidade para ficar pelo menos mais de 10 minutinhos atendendo as dúvidas de vocês tá bom e quem realmente precisar se ausentar depois assiste o finalzinho lá no meu canal do YouTube tá certo Lili a gente bate a foto Lili e eu já passo a palavra para você fazer a pergunta do nosso participante tudo bem vamos então para a foto tudo bem quando eu falar um, dois, três já todo mundo sorrindo um, dois vamos abrir a câmera vamos abrir a câmera pessoal mulherada se quiser ajeito o cabelo homens se quiserem ajeito o tupete que geralmente não tem muito cabelo mas vamos lá quando eu falar já um, dois, três e já pronto tá garantida a nossa foto Lili por favor você lê a pergunta do nosso participante claro temos duas perguntas a primeira foi do André Rocha que perguntou para o Felipe qual foi o maior desafio para se adaptar às ferramentas ágeis simultaneamente e execução dos projetos inclusive com uma equipe de gestão pequena beleza André grande parceiro obrigado pela pergunta André foi uma das pessoas que trabalhou com a Ecos aí no início também foi responsável junto comigo pela elaboração do corelograma detalhado também excelente parceiro grande técnico engenheiro ambiental obrigado André cara acho que o principal desafio das técnicas que foi foi conseguir convencer o time de desenvolvimento que a gente precisava fazer reuniões mais frequentes utilizar o Kandang que o PMO ia estar de olho lá na na nas sprints né e e isso faz parte da filosofia isso faz parte da internalização do conceito ágil né então assim pra Jamile não foi tanto problema porque quando eu falava Jamile como é que tá o backlog ou tá tudo o Kandang tá atualizado eu já tava atualizado agora quando eu perguntava pros outros do desenvolvimento né dos outros GTEs era assim caramba eu preciso atualizar o Kandang aí tipo seis horas da tarde seis horas da tarde sexta-feira eles iam atualizar o Kandang então é e eu ficava naquela assim pessoal vamos utilizar no dia a dia Jamile eu todo dia de manhã eu abri no e-mail e abri o Kandang né abri o Trello que é uma ferramenta gratuita tá o Trello e fazia e abri o nosso Kandang lá todo dia de manhã eu tinha essa disciplina e eu estimulava a equipe de desenvolvimento que eles também tivessem essa disciplina de acordou tomou seu cafezinho abra um e-mail abre o Kandang pega o seu backlog coloca lá no no doing né no fazendo ou já terminou aquela lá coloca no done no feito entende pega lá e joga pra gente acompanhar então pra mim André o principal desafio foi fazer com que o time de desenvolvimento é comprasse a ideia não só de executar mas de ter mais reuniões de usar melhor as ferramentas e tudo isso acho que no final deu certo no final deu certo né mas foi penoso no início sabe principalmente os reuniões nossa a gente vai ter reunião toda semana a gente vai ter reunião duas reuniões na semana nossa pelo amor de Deus não que querido mas depois o ciclo foi o do PDCA ia fechando a gente abrindo planos de ação acompanhando esses planos de ação aí eles viam o ganho ao longo do tempo sabe de coisas que eles nem percebiam eu falava olha isso aqui vai dar problema isso vai dar problema lá no futuro vão abrir um plano de ação ia isso mesmo vai dar um problema mesmo eu acho que precisamos de um plano de ação e só tinha isso porque a gente tinha reuniões semanais e periódicas legal Felipe e a questão daquilo oi você quer complementar isso você pode complementar você participou de tudo isso eu estava lá eu estou aqui ainda mas estamos esse nosso trabalho foi muito legal e o que eu percebo Felipe quando a gente começou a implementar é uma similarmente ao que acontece lá em Carajás no meu processo de coaching com eles eles hoje sentem até falta sabe a reunião esse encontro essa troca constante vira uma necessidade para a equipe vira uma questão realmente que a equipe precisa ela verbaliza ela fala ela troca passa a ser uma como beber água quanto mais você bebe mais dá vontade de beber então começa penoso assim como tudo que gera um desconforto mas é só insistir mais um pouquinho que daqui a pouco vira uma necessidade é isso aí é isso aí não pode não pode esmurecer você tem que insistir principalmente e com ternura com gentileza poxa não atualizou o campan cara vamos lá conta a ideia vamos juntos e tal a gente vai conseguir tudo isso e aí no final das contas eu já estava dando alerta mandando no zap mandando nos e-mails olha falta dois dias falta um dia sabe mas no final das contas eu não precisava mais fazer isso o time já estava internalizado todo mundo já sabia o que tinha que fazer legal temos mais perguntas Lilian? temos sim posso falar? pode por favor ó temos mais uma pergunta do Felipe Valvies que é a seguinte existem métodos específicos para implementação do modelo com pequenas equipes e como trazer de volta a equipe quando você sente que as metas não serão alcançadas posso ajudar nessa Felipe? você quer? comece aí Jamila aqui Felipe xará teu viu Felipe? Felipe aqui nosso participante é teu parceiro? ah legal legal o Felipe o framework o nome já diz framework se trata de um esqueleto onde você pode remanejar as peças conforme você precisa você pode inclusive incluir ferramentas e etc então se trata realmente de um esqueleto o Skull ele não é um método na sua essência porque ele não te diz passo a passo que tem que acontecer ele te dá um arcabouço geral e você ali vai manipulando à vontade e nós fizemos isso nós manipulamos à vontade de modo geral esse framework ele se aplica a equipes que vão de 3 a 9 não se quer menos de 3 justamente porque se quer muito a interação e não se quer mais que 9 porque senão você explode os canais de comunicação e fica difícil ser ágil então para equipes de 3 por exemplo eu na minha empresa rodo o Skull sabe quantas pessoas tem na minha empresa? duas e eu rodo o Skull e dá super certo e nós éramos 4 na Ecos e o porto é gigante se quisesse implementar no porto todo daria mas o importante aí Felipe é que você trabalha com equipes o time Skull que a gente chama que é composto de PO mais o Skull Master mais o time de desenvolvimento é desejável que a equipe fique em torno no mínimo de 3 no máximo de 9 isso é o que o framework recomenda então serve para equipes pequenas também e aí você falou de como trazer a equipe de volta quando se sente que as metas não são alcançadas o Skull ele de modo geral agilidade ela não se preocupa ela quer inclusive a mudança de planos no método tradicional a mudança de plano era extremamente mal vista era indesejável não se queria quando você olha lá no PMI inclusive tem uma série de passo a passo para mudanças e você tem que protocolar mudança e era realmente não desejável se queria de fato aquele planejamento em cascata onde não se mudasse nada já na mentalidade ágil na filosofia ágil a mudança é desejada e inclusive ela é muito bem absorvida e ela é procurada porque a mudança aqui nesse cenário representa um feedback do seu usuário que vai melhorar o seu produto vai melhorar o fit do seu produto ao mercado então aqui não é necessariamente um problema que se repactuem as metas até porque quando você pensa por exemplo em OKRs os OKRs por exemplo das empresas como o Google e demais são toda hora revistos então não é necessariamente um problema a mudança de metas ao longo do caminho desde que sejam feitas para que se agregue valor ao cliente no final o desengajamento da equipe aí se trata de outra questão esse framework na verdade ele traz muito engajamento da equipe a partir do momento em que você o PO o Product Owner ele está pensando a estratégia da organização e o time aqui também numa mudança de mindset é o time que tem que dizer o como e isso traz muito engajamento então se você hoje está numa equipe desengajada sugeriria muito você estudar e considerar esse framework porque ele traz um alto engajamento justamente porque ele coloca a equipe para agir ele traz um protagonismo para a equipe e é ela que tem que dizer o como ela não fica mais esperando a liderança dizer o como ela tem que dizer o como a liderança vem com a estratégia e o como ela que diz eu canso de dizer para a Carol para a Carolina Maciel que trabalha comigo Carol eu preciso disso pensa e me traz a solução e ela me traz e a gente conversa então isso traz um altíssimo engajamento tem horas que eu tenho que dizer Carol para de trabalhar pelo amor de Deus porque traz é uma consequência natural todo ser humano ele gosta de pertencer ele gosta de ser visto e esse framework permite muito isso né Felipe complementa isso para você achar que cabe Jamila excelente é isso aí mesmo o protagonismo é tudo do time de desenvolvimento para você ver o nosso caso real o nosso estudo de caso aqui quem fazia a priorização do backlog era o time de desenvolvimento não era nem o PO era o time de desenvolvimento que falava olha eu vou fazer isso nessa ordem nessa sprint então o protagonismo é todo do o Scrum Master e no caso o PMO nesse caso ele é muito organizador disso tudo e é óbvio como qualquer PMO faz os controles então você tem eu tinha todos os controles financeiro físico de desempenho quem fez mais quem fez menos etc e aí é chamar é fazer isso tudo virar a favor das metas indicadores e objetivos do empreendimento mas o protagonismo do framework é impressionante realmente é uma excelente ferramenta para você engajar a equipe legal Felipe espero que a gente tenha conseguido responder senão você sinaliza que a gente complementa tá bom obrigada pela pergunta Lina temos mais? temos mais uma e o Felipe sinalizou falando muito interessante temos mais uma pergunta somente que é do Eduardo Canuto quanto a flora quanto a fauna e flora do local teve algum impacto no projeto? vai lá Felipe bom não porque ainda não começou as obras então o que que acontece qualquer tipo de empreendimento ele gera impacto qual é o papel do meio ambiente nesse caso? o papel do meio ambiente é você primeiro ter um raio-x de local ou seja você tira uma radiografia tem uma foto uma fotografia local que geralmente você vem pelos estudos ambientais então os estudos ambientais ele te diz olha o que que você tem ali você tem tal flora tal fauna você tem um recurso hídrico dentro do rio tem o que? tem esse e esse bicho tem esse animal tem essa planta etc você tira uma foto do momento ok? o que que você faz depois? você pega o empreendimento o projeto sobrepõe essa foto e fala assim olha com esse empreendimento aqui você vai impactar x, y, z animais ou fauna flora etc causar esse tipo de impacto ok? com esses impactos aqui já sabendo conhecendo que o empreendimento é x e vai impactar y algum compartimento da flora e da fauna você propõe medidas de mitigação você propõe que ok então pra você pra implementar isso aqui você vai precisar fazer um monitoramento da fauna entendeu? um monitoramento da flora ou vai ter que por exemplo quando você tem empreendimentos grandes assim você vai tirar a vegetação pra botar o empreendimento em cima beleza? a vegetação todos sabemos que é o habitat das espécies de fauna ou seja onde elas vivem o que você faz normalmente? resgata aquelas espécies pegam elas tiram elas dali e colocam em outro local onde tem a mesma similaridade com aquele local que você colocou então isso tudo é pra minimizar os impactos ok? a partir do momento que você começa você já identificou isso tudo e tá fazendo a minimização desses impactos você pode começar as suas obras começou as obras a gente tá monitorando aqueles impactos eles estão se manifestando? sim ótimo beleza as medidas mitigadoras estão sendo suficientes pra minimizar aqueles impactos que você previu antes? sim ótimo então tá dando tudo certo você tá conseguindo não não estão tá? vai tá morrendo bicho por exemplo vamos revisar PDCA método ágil vamos revisar vamos revisar não está sendo eficaz esse método de de contenção da fauna aqui vamos fazer outro vamos revisar isso e isso são relatórios periódicos por isso que todo acompanhamento é feito por exemplo a gente vai pro campo contrata as consultorias e elas vão pro campo pra fazer coletas de fauna flora compartimento do solo área etc a cada três meses entendeu? então são quatro por ano esse empreendimento por exemplo é um empreendimento que só na primeira fase são cinco anos empreendimento que vai durar mais de 15 anos até ele ter todo o seu faseamento completo um mega super porto então o que nós nós vamos ter aí uma oportunidade grandes oportunidades ao longo do tempo de revisar tudo isso e ver se está causando ou não impacto e revisar as medidas de mitigação respondendo objetivamente sua pergunta causou está causando alguma coisa? não porque não começou as obras mas a gente está de olho nisso inclusive com financiamentos internacionais preste atenção nisso em financiamentos internacionais principalmente do Banco Mundial é obrigatório pelos princípios chamados princípios do pagador e padrões de desempenho do IFC é obrigatório você ter no net loss ou seja nenhuma perda líquida de espécie você tem que comprovar para os financiadores internacionais para quem dá a grana lá de cima que você não teve perda líquida de espécie e a gente já está trabalhando para saber quantos tem hoje qual é a riqueza de espécie a abundância desses organismos quanto tem hoje para que depois que o empreendimento começar e quando ele terminar e entrar em operação a gente comprovar que as medidas mitigadoras elas foram tão eficazes que a gente não teve perda líquida de espécie foi no net loss e aí a gente comprova e a gente consegue de tempos em tempos o financiamento do Banco Mundial por exemplo de todos os organismos internacionais que assinaram o protocolo do princípio do Equador todos os organismos financeiros internacionais por exemplo Banco Santander é signatário entende do princípio do Equador é Banco Mundial então todos esses que são signatários eles cobram esse tipo de coisa se tiver respondido é eu vou complementar ele fez mais uma perguntinha né Lênia é não ele só complementou aqui a pergunta dele que ele falou então chegará a fragmentar os habitats então né sim sim complementando a fala do Felipe já respondendo Eduardo a sua segunda pergunta sim a gente está falando de uma área costeira uma área onde a gente tem a vegetação de restinga então uma área bastante extensa sim haverá fragmentação é tão interessante isso né porque o Brasil ele tem uma legislação tão boa referência mundial é uma referência mundial e a gente está hoje nesse momento o empreendimento cumpre a licença de instalação então Eduardo a gente tem que provar o órgão fiscalizador que nesse caso é o IBAMA que a gente está atendendo todas as condicionantes do licenciamento ambiental que são previstas na licença de instalação antes de fazer qualquer intervenção no ambiente então hoje não foi movido uma folha porque a gente não pode a gente graças a Deus tem um licenciamento ambiental né no Brasil né bem estabelecido que a gente enquanto política pública tem que defender bastante porque é justamente ele que garante que o empreendedor precisa cumprir uma série de requisitos antes que ele possa fazer então a primeira intervenção no ambiente então hoje não existe intervenção nenhuma no ambiente a gente ainda está cumprindo as condicionantes da licença de instalação como por exemplo os programas socioeconômicos marinhos costeiros como o Felipe falou é quando houver de fato uma intervenção e aí sim será feita uma intervenção numa área de que a sua vegetação majoritária é de rexinga e para isso estão sendo cumpridos uma série de condicionantes como o Felipe falou resgate de fauna manejo da fauna flora e etc então nada se pode fazer no território efetivamente até que se cumpra toda essa listagem de condicionantes beleza Eduardo respondemos show de bola deixa eu só dar uma complementada Jamila só para finalizar assim o que que acontece tem uma condicionante inclusive que não é a época desse programa que é construir corredores ecológicos então como você vai fragmentar existe uma condicionante existe um uma obrigação né é uma condição para você instalar que você tem que fazer isso ou seja uma condicionante é uma condicionante que é quando você por exemplo a gente vai suprimir uma condicionante é se você suprimir você tem que plantar igual o que você suprimiu tem por exemplo no Espírito Santo inclusive é o dobro se suprimiu 10 hectares você tem que plantar 20 então a gente vai suprimir então a gente vai ter que plantar aonde que nós vamos plantar no quintal do seu Zé das Corvinal vocês vão plantar formando corredores ecológicos vocês vão plantar interligando fragmentos maiores entendeu para propiciar a movimentação da fauna e da flora favorecendo o fluxo gênico isso daí eu falo muito à vontade porque é de dissertação de mestrado fragmentação em corredores de biodiversidade então e eu que estou à frente desse acondicionante aí também para a gente fazer esses corredores aí então há uma preocupação grande com a fragmentação desses hábitos principalmente porque é Restinga só para vocês terem uma noção em duas campanhas a gente identificou o Lobo Guará Lobo Guará em Restinga Costeira do Espírito Santo animal de Cerrado de Minas Gerais ou seja estão migrando e a gente fotografou o Câmbio da Trap o Lobo Guará lá ou seja a nossa responsabilidade ele é muito grande o Lobo Guará além de ser uma espécie bandeira é um animal que na Mata Atlântica ele é resótico e pregador topo de cagoia a gente precisa entender a dinâmica desse animal ali legal acho que foi né Eduardo acho que ele ficou satisfeito com a resposta comentou também boa colocação dos corredores são muito importantes em qualquer projeto ambiental perfeito Eduardo a gente fica feliz e para de fato finalizar agora né Felipe eu vejo que a gente não tem mais nenhuma pergunta né Lília se eu tiver errado você me corrige mas então partindo para os finalmentos a gente vai vai liberar as perguntas zeraram Jamime todas elas já foram respondidas perfeito obrigada Lília então Felipe vamos partir para a pergunta né vamos partir para a pergunta do nosso sorteio a gente vai estar aqui agora fazendo a perguntinha para brincar um pouco e o primeiro aí o mais rápido no gatilho vai poder escolher um dos quatro cursos que a gente está oferecendo até o final do ano e vai poder ganhar 40% de desconto então se gostou dessa temática quer continuar estudando a gente tem quatro opções para vocês e melhor ainda com desconto né quem não gosta de um desconto então vamos lá vou fazer a pergunta Lília está de olho no chat para ver quem responde primeiro e Felipe vai validar a resposta tá bom então vamos lá Felipe no inicinho da nossa da nossa live ele falou o que ele pensava sobre o melhor framework para o melhor modelo de gestão para gerenciar projetos socioambientais ele falou do melhor modelo na percepção dele qual foi o modelo que o Felipe falou que seria o melhor modelo ah não deixou nem eu terminar Ricardo França isso Ricardo França perfeito Ricardo ali na cola dele veio a Pri nossa parceira de trabalho queridíssima também né Pri mas Ricardo foi mais rápido né Lília eu vi Ricardo sendo mais rápido também isso e Ricardo França isso mesmo e o nosso palestrante querido confirma a resposta do nosso amigo Ricardo confirmadíssimo confirmadíssimo isso mesmo como eu disse o híbrido para mim é melhor porque alguns programas alguns projetos ambientais ele precisa ser planejado ele no método tradicional método interativo né o método desculpa método cascata e ele pode ser executado pelo método ágil como a gente viu ali dá super certo então no final das contas se a gente juntar um pouquinho do melhor de um e do outro acaba que dá o método híbrido que é o que a gente está executando hoje os programas ambientais que é o que eu acho que rodar o ciclo PDCA no meio do caminho corrigir rumos corrigir rumos e fazer com que isso aconteça dentro dos princípios e de objetivos metas indicadores é o melhor dos mundos parabéns para o Ricardo pela rapidez de teclado isso aí obrigada Felipe então pessoal a gente já está encaminhando aqui para o encerramento a minha palavra é de muito agradecimento para o Felipe e para vocês todos que acompanharam a gente que se interessaram por esse tema o Felipe ele tem uma característica em comum comigo que é a seguinte ele é muito estudioso coisa que eu também sou mas o Felipe é inquieto e ele quer aplicar e aí fica a minha dica enquanto coach e eu estimulo muito o Felipe nesse sentido pessoal não esperem ser super experto no tema o importante é treinar coloque em prática se não for possível na organização toda coloque em prática no seu mundo ali no mundo que você toca e no mundo que você pode experimentar à vontade não espera ser craque fera nem mais não aplica porque a prática é que vai te levar para a excelência então não tenha medo de ser feliz o Felipe tem muito essa característica muito parecido comigo nesse aspecto também ele topou estar aqui hoje foi um desafio para ele também apesar de ele aparecer em jornal dando entrevista na live ele está inaugurando né Felipe e essa era a primeira de muitas agora deslanchou verdade é verdade primeira live aí na pandemia já assisti live de tanta gente de um monte de gente e essa foi a primeira que eu fiz aí realmente obrigado pela oportunidade queria falar também que Jamil tem sido uma grande parceira e assim tem incentivado bastante algumas crenças limitantes que nós temos e que eu tenho também crenças que a gente acha que não somos bons nisso não somos bons naquilo Jamil tem sido uma grande parceira e me incentivando a não acreditar nessas crenças limitantes que a gente tem na cabeça e uma delas por exemplo ela fala cara você tem tanto conteúdo que você precisa fazer lives cursos etc colocar isso tudo pra fora que você tem aí dentro de você e uma das coisas que a gente está prevendo aí também que ela está também assim toda hora me instigando aí é um curso que eu já dei no passado que é um curso que é muito interessante pra qualquer área de conhecimento que é um curso de elaboração de projetos e captação de recursos durante minha estada no Ministério do Meio Ambiente foi o que eu mais fiz foi um curso já dei ministrei esses cursos de alguns locais então se alguém quiser saber um pouquinho mais entre em contato comigo fica ali me chamando no zap redes sociais etc porque eu vou em breve com a ajuda da Janília ela vai me ajudar nisso a gente vai implementar esse curso é um curso que vai ensinar as pessoas a elaborar projetos de captação de recursos é você ter o foco aonde você quer chegar e que você vai chegar lá e vai conseguir aquele dinheiro daquele financiador lá porque tem técnicas métricas para você conseguir elaborar um bom projeto de financiamento quando eu estava no Ministério havia muitos projetos que não eram financiados tinha dinheiro e não era financiado porque as pessoas infelizmente não sabiam escrever um projeto então esse curso vai ajudar você que quer aprender a escrever um projeto para captar recursos não é só escrever um projeto o foco é de projetos para captação de recursos beleza obrigado mais uma vez pessoal obrigada Felipe então aguardem esse curso está saindo do forno daqui a pouco o Felipe vai divulgar para vocês e os nossos cursos também já estão disponíveis até o final do ano acessem nossas redes sociais que a Lilian colocou para vocês Felipe vai estar comigo no curso de PMO ágil a gente vai estar fazendo essa dobradinha de novo e pessoal todos tiveram presentes Mariana da Supib lá do INEA queridíssimo a turma da Supib Thiago enfim Felipe Eduardo todos estiveram com a gente Rafaela que sobreviveram até nove e meia da noite muito obrigada viu pessoal espero vocês nos próximos webinários obrigada Felipe e tamo junto vamos ser ágil e vamos mudar esse mundão de meu Deus aí não tenha medo de ser feliz pessoal pode mandar ver tchau pessoal boa noite fiquem bem Felipe grande abraço meu amigo fica bem sucesso deu tudo certo obrigado boa noite pessoal obrigada viu obrigada Mariana e torcida um abraço especial e a família da Mariana e todo mundo é vem de torcida Mariana isso aí obrigada Thiago obrigada obrigado obrigada pessoal até a próxima e aí e aí e aí